Olha pessoal, estou fazendo aqui um coxo, para comer para os bezerros dentro, aí eu vou deixar esse beral aqui, porque o gado gosta de comer fuçando, ele fuça a comida, aí a comida chega aqui e volta para dentro do coxo, se eu deixar reto assim, quando para fora, ele joga a comida toda fora, esses buraquinhos eu vou deixar aqui, para quando quer amarrar um garrote, para ele comer amarrado no coxo, dá para amarrar um garrote de um lado e o outro do outro, entendeu? Aí eu estou utilizando aqui, olha, essa foicinha aqui, bico de águia, que eu fiz para cortar pneu, viu? Olha aí, aqui é um bicho de arado, bem afiado, aí coloca aqui, olha, está vendo aí como é que fica? E vai batendo, aí vai corta, aí molha, só vai molhando, viu? Olha aí, molhando, viu? Olha aí. Já saiu uma pasta aqui, pega uma borracha dessa aqui, que é de Mercedes, um pneu de Mercedes, coloca aqui dentro, certo? Mas eu vou colocar pelo outro lado, de lá para cá, que ela tem essa parte contra, eu vou fazer assim, olha, essa borracha vai ser pregada por esse lado, no caso daquele, né? Ela já pega um apoio, está vendo? Aqui eu encho de prego, viro as pontas do prego, pego uma forra dessa aqui, olha, isso aqui chama-se uma forra de pneu, isso aqui antigamente era um barril, para o pessoal carregar água. Aí eu abro aqui, vou tirar esse espino e vou pregar ela aqui, pregar ela aqui. Aqui fica vedada até para não sair água, mas no caso desse aqui vai ser só para a ração, porque a coxa é furada aqui, ele tem um furo aqui, certo? Então isso vai ser só para a ração. Olha, tem que diminuir aqui o tamanho dessa roda de caminhão aqui, olha, que é para pregar lá no coxo dos bezerros. Aí aqui, para trabalhar com borracha, tem que estar molhando a faca, viu? Olha aí. É para deslizar, olha. Aí corta bem belezinha, agora se não molhar e amarra na borracha. Olha aí. Está vendo? Aqui já saiu, ficou no ponto. Vamos colocar lá no local, para ver se ficou bom o tamanho. Aí aqui o rapaz já está aprontando essa aqui, para eu cortar para pregar aqui, olha. Pregar essa aqui para depois pregar essa lá. Aí já cortei essa parte, agora eu vou botar aqui, viu? Olha aí. Fica aí, já está dentro. Chega para cá, rapaz. Mas tu é traquinho, viu? Ah, pois já fica dentro do pneu. Pronto, isso aqui vai ser pregado aqui. E aquela outra borracha aqui. Fica para cá, chega. Isso está gordinho, olha. Está crescendo a buchada, olha. Não, vai fazer buchada. Está crescendo a buchadinha, viu? Olha, é brincadeira, rapaz. Não vai fazer buchada do bichinho, não. Porque é de estimação, viu? Aqui gosta de um colo, olha. Passa o dia todinho assim, não quer sair. Pronto, quando eu pregar o outro aqui, aí eu mostro para vocês aqui como é que vai ficar. Vou pregar outra borracha aqui para depois pregar aqui. Agora eu vou cortar com a lixadeira, porque a lona aqui é muito dura, viu? Agora eu vou cortar com a faca para ver se vai agora. Olha aí. O negócio é fazer com a minha andada, viu? Está vendo como vai? Primeiro. O negócio é pregar lá. Vamos pregar lá naquela roda, lá para ficar aqui. Olha aí, vou colocar essa pata aqui em cima para arredondar essa borracha de baixo, viu? Coloca aqui. Tem muita gente que diz, por que não compra uma caneta especial? Só serve para uma superfície assim. Mas quando é para ali, já não dá, olha. Cadê que funciona? Está vendo? Não vale nada, ué. É milhãozinho, ó. Olha. Vem? Aí. Agora eu vou ter que dar uma diferença aqui e colocar maior. Olha aí, a olho e assim a olho. A olho nu. A olho nu. Tem que ter a manha. Olha aí, para que serve um badim velho. Está vendo? Nem tudo está jogado fora. Nem tudo se joga no lixo. Tudo tem uma utilidade. Pode ser um parista de fósforo riscado. Tem sua utilidade. Isso aí para espalhitar o dedo. Ou isso aí para você acender outra boca do fogão. Está vendo? Tudo tem uma utilidade. Estou indo, olha. Afiando. É trabalhoso. É trabalhoso. Já finalizei aqui. Vamos pregar agora. E... Ai. Vamos lá. Colocar o primeiro prego aqui, olha. Um detalhe. Quando for pregar para um coxo que vai fazer água, não coloca essa parte da fibra, porque ela não veda. Coloca essa parte lisa da borracha aqui, olha. Essa parte aqui é mais borracha. Aí vai unir com essa outra borracha que é lisa aqui também. Se colocar a parte crespa, vai dar vazamento. Mas como esse coxo aqui é para ração, não é para água, né? Então vai ser pregado assim mesmo. Prega os quatro lados. Está vendo aí como é o processamento de dados? É isso aqui. Aqui é um processamento de dados. Para quem não sabe o que é, serviço difícil e trabalhoso, é aqui. Mas vai. Já preguei todos os pregos. Agora vou cortar a metade dos pregos para poder virar. Porque se virar ele assim, ele fica só encostado na borracha. Não pega perto. Olha aí dentro como ficou. Aqui depois eu passo o picho. E aí o picho vai ficar aqui na cabeça dos pregos e não vai encerrojar. Quando eu terminar de cortar aqui, eu vou virar os pregos para você ver como é. Agora eu vou rebater os pregos, viu? Coloquei a marreta aqui de baixo. Não é fácil não. Tem que fazer o negócio bem feito. Baixa um pouquinho. Olha aí, olha aí. um prego voltou aqui é um tá difícil de segurar aí ó aí agora já rebati pelo outro lado agora tô dando uma rebatida aqui nas cabeças dos pregos pronto vira aí para ver como ficou olha aí ficou bem pregado esse aqui como não é para água que ele tem um furo aqui vai ser só barração mas botar água aqui segura viu olha aí pessoal esse aqui é um pneu de uma enchedeira viu isso aqui só tinha fura aqui eu aproveitei aqui para fazer a bacia de encher d'água fazer aqui um coxo para colocar água o outro anterior era para colocar ração isso aqui é para colocar água viu aí já fiz as furações aqui se precisar levantar vou amarrar um boi aqui ó já tem o canto de amarrar essa foi essa aqui é muito boa essa aqui é a foice cabeça de águia aqui vai viu minha ferramenta é assim é rústica mas vai funciona é uma beleza aí aqui vou preparar a borracha daqui para botar na parte de baixo essa parte aqui vai sair vai ficar só essa viu isso aqui vai ser o mesmo processo do outro coxo viu vou cortar aqui para deixar as orelhas vou cortar essa borracha aqui tira esse aro e vou preparar outra borracha para parafusar pregar na parte de baixo esse aqui vai ser para água e o outro vai ser para botar ração quando eu terminar eu mostro para vocês olha aí como está ficando aí eu corto a ponta dos pregos aqui e vou virar viu aí ficou um coxo top de linha esse aqui é só para botar comer porque o de água já é outro grandão que tem ali esse aqui é de trator e o outro é de enchedeira olha aí pessoal finalizei aqui os pregos já rebati tudinho aqui ó certo olha aí rapaz tu já vem para cá rapaz olha aí agora ficou um coxo de primeira viu aqui se quiser fazer uma cesta cheia de areia você vai botar uma corda aqui botar num trator e botar para outro canto o outro está cheio d'água num canto pode amarrar aqui olha aí agora eu vou levantar aqui para você ver do outro lado vou botar picho ainda olha aí aqui é um coxo ambulante né você leva o coxo para qualquer curral que você quiser entendeu eu gastei aqui 13 reais de pregos viu fora os pneus que fazia muitos anos estava guardado que é bom guardar né aí você vai botar o coxo para outro canto tá vendo aí aí transporta o coxo para outra região olha outro curral aí como cinco boi viu agora eu vou terminar o outro coxão lá para botar água esse aqui é para ração diga aí o que vocês acharam aí da ideia de fazer o coxo dos bezerros de borracha eu fiz ele com esse beiral aqui porque o garrote gosta de comer fuçando para fora aí quando ele fuçar para fora a venta dele bata aqui e eu comer e volta para dentro de novo quando tem uma palha seca de capim que bota massa de milho ou resíduo ele quer estar fuçando o resíduo a comida aí quando ele fuça a comida bata aqui e não cai para fora entendeu aqui é mais uma tecnologia paraibana valeu vai durar até se acabar esse coxo é isso aí ó olha agora eu estou passando o produto aqui ó CM30 viu esse aqui não é piche não é CM30 já é outro é igual tinta esse mas ele seca também viu passou aqui ó os pregos não enferrugem nunca mais viu isolou e veda aqui pode jogar água dentro e fica vedado processamento aqui é show papai olha aqui ele já penetra para ali que tiver uma brecha dentro ele já veda tudo ó esse produto aqui quem descobriu foi eu para esse serviço viu meu negócio é ser meio artiloso se não for artiloso não descobre as coisas não viu tem que ser meio traquino desde pequeno que eu era traquino então quando a pessoa é bem traquino aí os pais da gente dizia que era inteligência que tinha viu é porque esse menino vai ser inteligente que é buliçoso lá no nordeste chama buliçoso aqui no nordeste né olha aí finalizei os coxos vamos ver agora olha aí os bichos estão tudo com bochecha pararam de comer e o coxo continua cheio tá vendo aí até amanhã olha aí deixaram comer adoidado aqui é massa de milho olha aqui filma aqui dentro para ver é milho inteiro é palma vamos lá para o outro coxo tem que estar apanhando comer e jogando dentro do coxo de novo olha isso aí como já está bonitinho pelo fino aqui a vaquinha não via ela aqui gosta de derramar comer nesse coxo deixa ela cheirar o telefone cheio cheio aqui cheio 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 mas aqui ela não consegue derrubar porque tem a beirada do coxo tá vendo ela força pode ver que no chão não tem nada olha aí tá vendo tá só a bolinha de godo aí olha aí ela fuçou para lá e para cá mas não derramou nada aí então a ideia é essa fazer o coxo e deixar um beiral por dentro porque quando o bicho fizer com o coxinho assim ó a comida vai lá para dentro olha ele não consegue jogar para fora tá vendo olha esbarra aqui ó que a vaca faz assim ó para derramar para fuçar para comer o milho embaixo aí ela não consegue porque tem essas aberturas aqui para aqui para debaixo depois volta para dentro do coxo de novo então isso aí tem que saber fazer um coxo para o bicho comer para não jogar o comer no chão pode olhar que não tem comer no chão aí não tá vendo só que é assim aí fica aí é um assento é uma piscina é uma cisterna é uma caixa d'água e é um coxo para o bicho comer valeu vai durar até se acabar o bicho comer no chão aí não dói ó ó ó ó